Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A polícia apreendeu 15 quilos de drogas avaliados em 200 mil reais na zona leste. Os entorpecentes estavam escondidos na casa da mãe de um traficante. A droga estava na casa de Sheila Maria Viana Machado, de 49 anos, que segundo a polícia é mãe de um dos traficantes do coroado. 15 quilos de cocaína pura, oxi e skank foram apreendidos. A Sheila informou que ela somente guardava a droga para o filho dela, que ela já tinha comentado com ele que ele não queria mais aquele material entorpecente na casa dela. Porém, como ela é mãe e se compadece com esse trabalho do filho, ela achou por bem ainda continuar. O filho de Sheila, Adriano Machado da Silva, já respondeu por tráfico de drogas e está em liberdade provisória. A polícia não conseguiu encontrar o suspeito. Ele deveria ficar sendo monitorado por meio da tornozeleira eletrônica, o qual se encontra desligada. A gente manteve contato com a Secretaria de Administração Penitenciária. As drogas foram avaliadas em 200 mil reais por causa do alto teor de pureza. Sheila Maria foi levada para o Centro de Detenção Provisória Feminino e vai responder por tráfico de drogas. Em Parintim, seis pessoas foram presas e um adolescente apreendido, todos suspeitos de tráfico de drogas no município. A Operação Oldatia tinha a finalidade de combater uma organização criminosa especializada em tráfico de drogas e de armas, que operava na zona sul da cidade de Parintins. A polícia cumpriu 12 mandados de busca, apreensão e de prisão. 30 policiais participaram da operação. A operação que a gente já vem desenvolvendo esse trabalho já faz alguns meses, levantando os pontos de venda de droga. Conseguimos mapear esses pontos. Foi feito um trabalho de investigação em cima, foi apresentado para a justiça e a justiça decretou a prisão dessas pessoas que estão envolvidas com o tráfico. A organização criminosa que a polícia desarticulou nesta manhã aqui em Parintins era bem organizada. Seus integrantes tinham tarefas bem definidas. Um grupo cuidava do tráfico de drogas, outro grupo cuidava do tráfico de armas e munições da capital do estado. Segundo a polícia, a quadrilha movimentava por mês mais de 30 mil reais. A polícia prendeu também duas motocicletas celulares, uma certa quantidade de droga, 2.500 reais em espécie e um caderno com toda a contabilidade da quadrilha. O nome Audácia vem do latim, que significa audácia. O Banco do Brasil anunciou para o fim do ano o fechamento de algumas agências aqui na capital. Preocupado com a situação, o sindicato da categoria quer evitar que outros bancos também fechem as portas. Três agências vão fechar. Uma delas é esta aqui na Zona Leste. Outras três vão virar postos de atendimento. Para o sindicato dos bancários do Amazonas, a mudança vai deixar alguns serviços mais lentos. A retirada da agência do Banco do Brasil ali com certeza vai ser um dano para a população muito grande. A questão do atendimento, a questão do social, incluído também para os colegas bancários que estão ali naquelas agências, que hoje não tem a certeza para qual agências vão ser realocadas. O fechamento de agências também tem preocupado os correntistas do banco. Perjudica-se para quem mora por aqui, por perto. Vai dificultar muito a vida do pobre, que é pobre que sofre. Tem que pegar transporte para ir para outro lugar. Com certeza. Qualquer financiamento, qualquer empréstimo, qualquer outro pleito, que depende de uma alçada superior, vai ter que ser demandada e o prejuízo vai ser em tempo. Ainda não há data para as mudanças aqui em Manaus. Enquanto isso, o sindicato colocou cartazes nas portas dos bancos com os números das ouvidorias para incentivar a população a reclamar dos fechamentos das agências e evitar que outros bancos tomem a mesma decisão. Segundo o Banco do Brasil, 402 agências bancárias vão fechar em todo o país. Outras 379 vão virar postos de atendimento. A ideia é economizar 750 milhões de reais ao ano. O valor economizado deve ser maior ainda. É que o Banco do Brasil espera a aposentadoria voluntária de 18 mil funcionários. Passou por Manaus no começo da tarde o avião que trouxe dois dos sobreviventes do desastre com o time da Chapecoense. Eles chegam daqui a pouco à Santa Catarina. O avião da Força Aérea Brasileira pousou uma da tarde no aeroporto de Manaus. Ele trouxe dois dos sobreviventes do acidente aéreo com o time da Chapecoense. O lateral Alan Ruschel e o jornalista Rafael Renzel. A aeronave foi recebida com uma saudação de águas. O avião ficou em Manaus uma hora para abastecer e fazer os despachos na alfândega, obrigatórios para quem entra no país. Ele é equipado para situações de resgate e tem duas UTIs móveis. Uma equipe médica do Ministério da Saúde acompanha e o médico da Chapecoense também está dentro. Estamos esperando o restabelecimento do Neto nesses próximos dias. O doutor Edson ficou ainda, que é o intensivista da Chapecoense que está lá. O doutor Mendonça está dentro da aeronave. E foram muito bem assistidos na Colômbia e o transporte foi feito com a maior segurança e com qualidade de atendimento. Segundo um dos médicos, o jogador e o jornalista estão bem. Não tiveram medo do voo e estão ansiosos com a chegada. Eles estão conversando, sentaram, acompanhamos o Neto e está todo mundo... Existiu uma preocupação muito grande com o estado psicológico deles. Lógico, todo mundo sabe da situação que eles passaram. Eu não posso dizer de uma ou outra forma, eles estão super animados e querendo chegar em casa. O avião fez uma parada em Brasília no fim da tarde e deve chegar às 9h30 da noite em Chapecó, no Oeste Catarinense. E as ações de Natal já começaram em Presidente Figueiredo. Alunos de uma escola estadual se reuniram para distribuir brinquedos no município. A ideia veio dos próprios alunos desta escola estadual. Eles juntaram brinquedos nos bairros próximos da escola e distribuíram às crianças carentes do município. Por estarmos num período de crise, em que muitas famílias não têm condições de comprar um brinquedo para os seus filhos. Então eles tiveram a iniciativa de fazer a cidadania mesmo. Aqui todos queriam levar um brinquedo para casa. Wanderkler está desempregada e disse que o brinquedo doado veio em boa hora, já que está sem condições de comprar este ano. Nossa situação financeira está ficando cada vez pior com a crise que está o Brasil. Então isso aí que eles fizeram pelas nossas crianças é muito bom, muito bom mesmo. Segundo o gestor escolar, esse gesto aproxima ainda mais a comunidade e a própria escola. É um gesto de carinho da escola com a comunidade local, a escola que é importante para o desenvolvimento aqui da região. Todos os brinquedos arrecadados e distribuídos serviram de notas complementares aos alunos envolvidos. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.